Eu comecei com 8 anos E fiquei até os 18 anos lá Eu participei do grupo de referência lá da Camerata de Santos Pra quem não sabe, o Projeto Guri é um projeto super importante Aqui do estado de São Paulo Eu fiz aulas de violino no Projeto Guri Quando eu tinha uns 8 anos Mas infelizmente na época o projeto foi suspenso no Guarujá E aí eu parei, depois eu voltei com violão Mas é um projeto super importante E as aulas foram coletivas durante esse tempo? Como que era lá? Sempre coletivas O Projeto Guri tem esse intuito de aulas coletivas O que ajuda muito no aprendizado Eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência de aula coletiva Eu acho que auxilia bastante Foi a Débolas Alves Ela foi a professora que ficou comigo desde os 8 anos até os 18 Eu acho que o Projeto Guri tem que passar por essa experiência de aula